O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. Estava muito gostoso e eu participei do programa Sarau em homenagem aos 90 anos do Nelson Sargento. E eu cantei essa música, foi um prazer muito grande. Então, bora! O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. O samba é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado, mas é um assunto engraçado. E aí E aí E aí Eu vou E aí 3, 2, 3, 2, 1